A Secretaria Municipal de Educação inicia hoje as matrículas para o período letivo de 2021. Detalhes com a repórter Lalesca Setubal. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a você de casa. Olha, a partir de hoje, até o dia 5 de fevereiro, iniciam as matrículas para os alunos veteranos da rede municipal. E a partir do dia 2 de fevereiro, para novos alunos. Ao meu lado está o secretário de Educação do município, professor Noga Cardoso. Boa tarde. Eu queria saber do senhor como é que vai ser esse começo de aula para os alunos. Muito bem. Boa tarde a todos os terezinenses que nos veem, nos ouvem. Uma alegria, uma satisfação poder falar deste retorno às aulas, o ano letivo, o início do ano letivo de 2021. A partir de hoje, as escolas municipais da rede estão lá aptas a receber toda a população de Terezina para que essa possa procurar matricular seus filhos em idade escolar para a educação fundamental, educação infantil e educação fundamental, mas também a educação de jovens e adultos. Nas escolas está fixada, no seu painel, no seu mural, toda a faixa do cronograma de matrícula que deve ser aplicado nessas escolas. Em alguns estados, as aulas ainda permanecem suspensas, mas aqui no Piauí, perdão, mas aqui em Terezina, vai continuar? Bom, o modelo de aulas que nós estamos trabalhando, até aqui, é o modelo 100% remoto, em que o estudante não é obrigado, não é ofertado ao estudante a possibilidade de ir à sala de aula. Para este ano de 2021, nós estamos trazendo essa perspectiva de termos um modelo híbrido em atuação. Obviamente que também faremos isso de uma forma bastante democrática, aquele aluno que tem condições perfeitamente de ficar se utilizando do ensino remoto, assim continuará, mas também as escolas estarão aptas a receber, em segurança, seguindo todos os protocolos clínicos, esses alunos para o ensino presencial. Ou seja, só para deixar claro, o ensino híbrido é a possibilidade do aluno ficar ou na sala de aula ou remotamente, em casa, assistindo online, não é isso? Perfeitamente. Nós temos no que se refere à questão do ensino, temos aplicado dois tipos de ferramentas, que são aquelas no modelo remoto, que são aquelas, o ensino com atividade síncronas, aquela em que o aluno assiste ao vivo as aulas apresentadas pelo professor, e atividades assíncronas, que são aquelas atividades de estudos individuais, sem a necessária orientação presencial ou à distância de um tutor, de um professor. Então, nós permaneceremos com essas atividades, com essa modalidade exercida durante o ano de 2020, acrescentando aí a possibilidade da ir da escola pelos estudantes. Aqueles estudantes que, por um motivo qualquer, teve dificuldade de ser acompanhado pela escola, seja pela falta de um sinal de internet, seja pela falta de um sinal de televisão, esses alunos serão buscados, através de uma buscativa, pelas unidades escolares e ofertamos a eles, ofereceremos a eles a possibilidade de um acompanhamento presencial nas escolas. Então, mesmo assim, nós vamos propor que aquelas turmas, por exemplo, de 30 alunos, 15 alunos assistirão a aulas presenciais, enquanto os outros 15 alunos estarão com atividades nas suas residências, acompanhadas pela escola. E fazermos isso de dias alternados. Dia 15 assiste, 15 fica em casa. Aqueles que estavam em casa voltam para a sala de aula, aqueles que estavam em sala de aula vão para casa. E nos alternaremos aí de uma forma híbrida, presencial e domiciliar, até que a gente tenha realmente as condições de segurança de saúde pública para um retorno 100% presencial de nossas aulas. E como fazer as matrículas? Muito bem. As matrículas, a população terezinense, que é um chamamento especial a todos os pais, mães, as famílias terezinenses, que têm seus filhos em idade escolar, busque, vá até uma escola da rede municipal de ensino, veja lá a matrícula do seu filho, estaremos com um mural, que estará fixado lá, mostrando as datas em que deve ser feito isso. Faremos essa matrícula por faixa etária, por turma, exatamente para evitarmos a aglomeração. Mas queremos aqui dar orientação a todos aqueles que buscarão as nossas escolas, que vá, mas vá também com toda a segurança possível, utilizando máscara, sempre que possível utilizando álcool em gel, para quando estiver em contato com superfície ou com outras pessoas, estar fazendo o asseio necessário, e assim protegendo a todos os nossos profissionais de saúde e a todos aqueles que também buscam as nossas escolas. Matrículas, então, iniciada aqui na Rede Municipal de Ensino de Teresina.